Vamos falar de Corinthians na Libertadores, que jogaço hein Heitor? É, foi uma vitória expressiva, aliás eu queimei a língua, eu achei que ia empatar esse jogo, mas o Corinthians atropelou o Deportivo Lara 7 a 2, a maior goleada de um time visitante até hoje. O Corinthians abriu o placar logo com 11 minutos nesse gol marcado pelo Jadson e o mais impressionante é que quanto mais o Deportivo Lara tentava reduzir o prejuízo, mais forte o Corinthians ficava em campo, os contra-ataques foram muito bem aproveitados e a gente mostra como foi esse jogo a partir de agora aqui pra você. Vamos ver. A goleada começou logo aos 11 minutos, Pedrinho puxou o contra-ataque em velocidade e rolou para Jadson marcar o primeiro gol dele na noite. Rodriguinho foi derrubado na grande área, pênalti que Jadson bateu forte e no canto 2 a 0, mas no segundo tempo o timão voltou com tudo e Sid Clay encontrou Jadson sozinho para fazer o terceiro gol dele na partida. No quarto gol do Corinthians foi a vez do lateral Sid Clay ser o oportunista da vez. O time venezuelano foi pra cima na base do desespero e deixou espaço para o Corinthians aumentar a goleada. Romero de voleio marcou um golaço. O técnico Fábio Carilli colocou em campo Júnior Dutra e o centroavante marcou duas vezes. Primeiro ele ganhou a dividida no meio campo, avançou em velocidade e bateu no contrapé do goleiro. E para fechar a noite histórica, Romero chutou, Curiel defendeu e no rebote Júnior Dutra marcou. Corinthians 7, Depotivo Lara da Venezuela 2. O Corinthians tem uma preocupação, né? Apesar desse placar elástico, tá feliz da vida o torcedor, o time, mas tem uma preocupação envolvendo aí o técnico Fábio Carilli, né? É, não à toa. É o melhor técnico hoje do futebol brasileiro que pode sair. Tá fazendo um ótimo trabalho, inclusive. Ontem foi uma prova disso. Acho até que os jogadores fizeram um pouco a mais por conta do Carilli que pode estar se despedindo. Ele recebeu um convite do Al-Hilal, que é um dos principais times da Ásia, para receber um milhão de reais por mês. O Carilli já disse em entrevistas anteriores que ele não sairia do Corinthians nem se oferecessem um caminhão de dinheiro. Ontem ele falou sobre isso. Um não, mas pode vir dois, né? Aí não é mais um, né? Pode vir dois caminhão, aí não é conversa diferente. Vamos esperar, tô muito tranquilo aqui, tá? Um eu não vou, com dois eu posso pensar.